As pessoas, elas seguem, na verdade, dois tipos de padrões de pensamento. E eu quero que vocês entendam isso, sim, muito, porque isso é muito importante. Você que está acostumado a lidar com pessoas que têm um quadro de depressão, ou você que está em um quadro de depressão, volta a falar a respeito a esse momento da tua vida, mas é apenas o momento. Acredite, é apenas o momento. Então, assim, vocês vão entender que tem dois padrões de pensamento que te levam a isso. O que é o padrão de pensamento? O padrão de pensamento é a maneira, é o processo que você usa no teu cérebro que linka com alguma coisa que você ouviu, sentiu, ou falou, ou escutou de alguém. Então, isso é muito importante entender. Se você cuidar desses dois padrões de pensamento, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. a sair do quadro de depressão. Se você fizer exatamente o que eu te falar, isso vai te ajudar muito a diminuir tua ansiedade e, quem sabe, até melhorar um quadro de depressão. Quais são esses dois? Primeiro assim, geralmente quem tem esse quadro de se jogar, se afundar, vamos chamar assim, você está caindo no quadro de depressão, quer dizer, é como se você estivesse descendo uma escadaria, esse fato de cair e ir caindo, geralmente segue modelos de pensamento, dois padrões de pensamento. E o primeiro, você provavelmente, você está focado naquilo que você não tem. Esse é um ponto importante, você está pensando muito naquilo que você não tem. Para para pensar, você fica pensando assim, caramba, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse um bom trabalho. O se, isso é complicadíssimo, porque isso leva você para a crença. Se eu fosse mais bem sucedido, se o meu pai fosse rico, se ele não estivesse à crise nesse país, isso daí vai te levando, porque o seu cérebro está focado naquilo que você não tem. Para de pensar naquilo que você não tem imediatamente, porque esse é o padrão de pensamento que leva você para descer essa escadaria. Para! Entenda uma coisa, a mesma escada que faz você descer, faz você subir. Concorda? Então, você vai usar a mesma escada, só que em vez de você estar olhando e pensando muito naquilo que você não tem, começa a dar valor àquilo que você tem. Muda na hora. O que eu tenho? Olha, eu tenho, meus pais ainda são vivos, eu ainda tenho um trabalho que dá para me sustentar, eu tenho condição de levar meu filho, às vezes, no cinema. O que eu tenho? Eu tenho pessoas que gostam de mim, eu tenho realmente um amigo, eu tenho, enfim, foca naquilo que você tem, às vezes um bom emprego, ou às vezes, ah, mas doutor, eu não tenho nada. Eu falo, ninguém não tem nada. Foca! Foca naquilo que você almoçou hoje, foca na roupa que você está vestido, se você não tem a roupa, agradece. A gratidão vem atrelada a essa mudança. Ao descer a escada, porque você está focando naquilo que você não tem, você vai subir a escada, invertendo, foca naquilo que você tem. E, automaticamente, você vai vir a sensação de gratidão. A gratidão é uma das maiores forças energéticas de pensamento que existe. O poder que essa palavra gratidão tem. Na verdade, qual é o grande problema hoje da humanidade? Eu vejo assim, as pessoas estão muito rancorosas, amarguradas, sentindo raiva de tudo, ódio, rede social virou uma guerra. Enquanto eu estou falando aqui para vocês, já tem alguém escrevendo, provavelmente, não são vocês, eu tenho certeza que não. Mas alguém está lá, nossa, essa apresentação está um lixo. O cara, às vezes, nem assistiu. Mas ele está vivendo dentro de um padrão de pensamento de ódio e raiva, que isso contamina ele todinho, contamina as células dele, isso traz doença para ele. Então, a gente tem que sempre focar o quê? Que a gratidão é um neutralizador do ódio e da raiva. Olha que coisa linda. Tem como você sentir raiva, você sentir ódio, sendo grato? É impossível, é incongruente. A coisa não combina, entende? Então, agradeça. Agradeça todos os dias. E como eu chego no agradecimento? Pensando naquilo que você tem. Então, lembra, o primeiro modelo mental que te leva para descer a escada e você mergulhar no poço da depressão é aquela pessoa que está focada naquilo que você não tem. Ok? Anota isso, gente. Pega uma caneta e escreve, porque é importante. Focar naquilo que você não tem está totalmente errado. E a gente conhece pessoas que vivem nesse estilo, que é um estilo de vitimista, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco para vocês sobre isso. Agora, a outra coisa que uma pessoa que está num quadro depressivo, um modelo mental que ela segue, ela foca naquilo que não depende dela. Isso é terrível também. Porque o que não depende de você... Por exemplo, eu dependo que o meu chefe fale bem de mim e eu me dê um aumento. Quer dizer, eu vou ficar pensando nisso, nas coisas que não dependem de mim, que dependem dos outros. Cara, isso gera uma amargura danada. Por quê? Você fica angustiado. Porque é decepção em cima de decepção. As pessoas não são iguais. Isso é lindo, isso é belo não ser igual. Mas isso tem que saber que vai trazer um pouco de desconforto. Porque a gente quer que todo mundo seja igual a gente. Na verdade, a gente gosta das pessoas que se parecem com a gente. Você pode ver que os seus melhores amigos, quem convive com você, geralmente são muito parecidos com você. Porque a gente atrai quem se parece com a gente. Tem os mesmos gostos, os mesmos prazeres. Não é verdade? Às vezes eu torço pelo mesmo time de futebol. Claro que isso não é uma regra, mas a gente geralmente gosta de quem gosta da gente. Então, quando você foca naquilo que não depende de você, fica amargurante. Então, você tem que focar o quê? Lembra? Se você está focando naquilo que não depende de você, você está descendo a escadinha. O que a gente faz pra subir essa mesma escada? Lembra? A mesma escada. A escada que faz você descer é a mesma que faz você subir. Isso é muito importante. Você tem que focar naquilo que depende de você. Simples assim. Foca naquilo que depende de você. O que eu posso fazer agora pra mudar esse quadro? Pra mudar essa jogada? E, gente, não se prenda num quadro chamado vitimismo. Você ser vítima, aquela pessoa que tudo bota a culpa no fora, não bota a culpa nela, sabe? Ah, eu estou mal por causa da crise. Eu estou mal porque... Ela vai botando a culpa sempre fora. Nunca é nela. Aí você encontra ela na rua e fala E aí, fulana, como é que você está? Ah, vou indo, né? Você até se arrepende de perguntar pra ela como é que ela está. Quer dizer, as pessoas que são presas ao vitimismo, que são vítimas dessa situação, acham que é vítima do mundo. Cara, não tem jeito. Ela está presa naquilo que não depende dela. Ela está contando que fulano vai vir aqui e dar um abraço nela. Ou vai você lá e vai dar um abraço você nela, cara. Pense naquilo que depende de você. Então, as duas dicas. Pensar naquilo que depende de você. E outra. Pensar naquilo que você tem, não naquilo que você não tem. Essas duas são os padrões mentais que levam a pessoa a um quadro depressivo. E levar você num quadro depressivo é uma coisa muito ruim. Então, eu vou mostrar pra vocês o quê? Como que a gente consegue reagir diante disso? Entenda uma coisa. Você já notou que todo mundo que entra num quadro depressivo, ele gera uma mudança de fisiologia? Cara, você começa a ficar deprimido como? Você começa a ficar olhando para... Você vai, como minha avó falava, cumbocando. Você vai abaixando, abaixando a cabeça, se contraindo todo. É a fisiologia de um deprimido. Então, a respiração vai ficando curta de um deprimido, de um ansioso. Primeira coisa. Começou a mergulhar nessa escadinha que desce? Vira. Vira. O que você vai mudar? Primeira coisa. Mudar a fisiologia. Levanta a cabeça. Não tem como você ver um cara correndo na praia, rindo e com depressão. Então, assim. Vamos mudar isso. Vamos olhar pra cima. Porque é importantíssimo que a gente muda. E outra. Muda a respiração. Respiração curta é sinal de ansiedade. Respiração ofegante, curta, vai te levar pra uma ansiedade maior e, quem sabe, uma depressão. Mude. Eu não estou falando aqui que eu não vou ensinar pra você a fazer técnica de meditação, de respiração, yoga. É maravilhoso isso. Mas a gente não tem tempo aqui pra ficar explicando isso. Mas basta você respirar. Respira fundo e solta o ar todo. Respira fundo e solta o ar todo. Você vai ver que vai mudar a fisiologia. Olha, uma outra coisa é a sua postura. Lembra que eu falei que você vai cumbucando? Ao contrário. Tem um trabalho, um trabalho, se não me engano, italiano, muito interessante, onde eles pegaram pessoas, mulheres, e colocaram 10 mulheres numa pose de poder, que eles chamam de power pose, que botam a mão na cintura como se fosse a Mulher Maravilha. Então eu vou fazer a pose pra você do Homem Maravilha. Mão na cintura e olhar pra cima. É a pose que a Mulher Maravilha da minha geração fazia. Eu não assisti a Wonder Woman, que foi o filme novo, mas acredito que ela deve fazer a pose de poder. A Power Posing, que é essa pose de poder, esse trabalho mostrou que em 10 minutos, você olhando pra cima, respirando bem e com a mão na cintura, aumentou o nível de testosterona em mais de 20% na pessoa. Você tem noção do que é isso? Testosterona é um hormônio abençoado, que não é só o hormônio sexual, o hormônio da libido, é um hormônio que age direto no cérebro, te trazendo muito mais confiança, segurança, firmeza, euforia, autoestima. Então é importante isso. Então na hora que você está se vendo num quadro, caminhando, mais uma ferramenta pra você, Power Pose, Pose de poder, respira fundo, solta o ar, levanta, bota a mão na cintura e olha, como se fosse a Mulher Maravilha ou o Homem Maravilha, não importa o seu sexo, ou o Gay Maravilha, não importa a sua opção sexual. O que não dá é pra você ficar deprimido, cara. Pelo amor de Deus, a gente está se queixando da vida e a gente vive hoje num mundo de tantas facilidades, olha como a coisa está hoje tão fácil, tão boa. Gente, antigamente, quando eu era adolescente, eu mandava uma carta, chegava em 7, 10 dias, mais ou menos. E se fosse pros Estados Unidos, era 40 dias, 2 meses pra chegar. Hoje, você pode estar no Japão, você manda um WhatsApp, uma foto na hora, pra pessoa. Tudo está mais fácil hoje. Não tem sentido você falar que a vida hoje é mais dura. Não é. É mentira. Você está entrando num quadro depressivo. Então, gente, é alterar a descida da escada pela subida, como eu expliquei antes, eu não vou repetir. E sempre trabalha o antídoto do que está acontecendo. Se eu estou com bucando, eu levanto, empino, grito, berro, volto a ter atitudes primitivas. Coisa que vai... Ah, berra, meu amigo. Porque vai embora, some. Ah, mas vou me chamar de maluco. Melhor o maluco feliz do que o maluco deprimido. Porque todo mundo é doido, né, gente? Então, vamos lá. De médico louco, todo mundo tem um pouco. Então, vamos seguir isso. Agora, uma outra coisa importante. Gente, intestino. Intestino. Isso é muito importante. O alimento que você come, isso tem uma razão, é direto. Intestino e cérebro é uma ligação única. Hoje, a gente sabe que o que os chineses falavam há mais de 5 mil anos é a pura verdade. O intestino é o segundo cérebro. Então, quando você come alimento que está industrializado, com conservante, corante, inlatado, enfim, todos esses alimentos geram um problema danado para serem digeridos. Tem conservante, tem coisa ali que dura para sempre. Então, o que você tem que pensar? Comer comida de verdade. Comida que você encontra no açougue, no hortifrute e na feira. Aí, você está comendo alimento e não produto alimentício. Você não está comprando um pacotinho. Então, é importante. Por que o intestino tem a ver com depressão e ansiedade? Por que eu estou falando isso? Por uma simples razão. Foi descoberto, cara, que... Eu já falei no início dessa live que a substância do prazer e do bem-estar se chama serotonina. Serotonina, todo antidepressivo trabalha com essa missão de aumentar a sua serotonina e tirar você de um quadro de depressão. Por exemplo, um suicida, que é o cara que está no fundo do poço, vamos dizer que é o grau máximo de depressão. O suicida, se você colher o sangue dele e ver quanto de serotonina ele tem, é zero. Zero. Então, serotonina é fundamental para o prazer e o bem-estar. Isto é, para combater a depressão. E acredite, 90% da produção de serotonina no teu corpo, sabe onde é que é produzida? No intestino. E a gente não está nem aí para o intestino. Então, gente, comer direito é fundamental para você ter um controle da ansiedade e da depressão. Acredite, tá? Atividade física, fundamental. Você produz, você produz, durante a atividade física, neurotransmissores, todos do bem. Eu costumo brincar e falo que é a cracolândia do bem. Quer dizer, você produz tanto neurotransmissor que faz se sentir tão bem, que a atividade física passa a ser um remédio e passa a ser viciante. Você aí que pratica corrida, maratona, que corre, cara, você sabe que você fica um, dois dias sem correr, você fica louco, você quer correr. Pelo bem que você sente, que faz para a sua saúde. Então, gente, atividade física é fundamental. E lembrar, o que você come é muito importante. E a questão de sempre fazer o antídoto do que está te trazendo mal. Você vai percebendo o que está te levando para esse quadro e aí você vai neutralizar, fazendo exatamente o oposto. Lembra disso? A escada que desce é a mesma escada que sobe. Então, gente, sempre utilize o antídoto maior, que se chama gratidão. A gratidão é impressionante como ela tem, já que eu já te expliquei. Não tem como você sentir raiva e sentir ódio quando você é grato por alguma coisa. Não tem como, é incongruente. Não dá, não tem jeito. Então, a gente tem que sempre agradecer. Todos os meus filhos, na hora que vão orar à noite, fazer a sua oração, eles começam a oração assim. Eu agradeço Deus por isso, 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 isso que aconteceu no dia de hoje. Eles já sabem, já estão automáticos. Porque eu sei o bem que eu estou fazendo para eles, colocando a gratidão na vida deles. Entendeu? Não é só pedir, 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 igual o pessoal reza pedindo. Deus, eu preciso disso, eu preciso disso. Não, agradece. Agradece que o resto vem, ok? Então, assim, são pequenas dicas importantíssimas. Mas, claro, eu quero o seguinte, quem quiser se aprofundar, mas assim, mergulhar nisso profundamente e realmente, cara, resolver esse tipo de problema, vocês têm que fazer o meu curso. Eu tenho um curso presencial chamado Mind Revolution. Vocês que me acompanham já sabem, ele está com data marcada. Agora, o próximo vai ser em Cachoeiro de Tapimirim, no dia 15 e 16 de setembro. Está chegando, não temos muitas vagas. Então, assim, gente, não fique procrastinando. Não empurre com a barriga, para quem não sabe o que é procrastinar. É empurrar com a pança. Pega e faça, meu amigo. Porque a diferença que faz de um cara que não tem sucesso, tem sucesso, é o cara que faz. É a ação. Então, não fica, ah, eu vou pensar. Lá, 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 lá. Não, eu vou amanhã, eu vou olhar isso, vou investigar. Cara, pega agora e vá lá, entra no site. Lá tem toda a explicação, passo a passo, do que é o evento Mind Revolution. Na verdade, assim, a minha função, a minha maior missão que eu tenho nesse mundo é realmente transformar vidas. Eu sou um treinador comportamental. Além de médico, eu sou um monte de coisa, cara. Mas o que eu quero é o quê? Usar tudo o que eu aprendi. Em mais de 30 anos de estudo da mente, eu sou um apaixonado por essa cachola que a gente tem aqui em cima. E isso me fez, claro, no início era mais para eu me autoconhecer, querer evoluir na vida. E aí depois eu descobri que tudo tem uma métrica. Tudo tem uma trilha neural para se chegar em tudo. Então, o evento Mind Revolution, qual é a função dele? É realmente transformar a vida de todos vocês de uma maneira simples, pragmática, mas muito efetiva. Isso em todas as áreas. Na área profissional, se você está na dúvida, se eu estou trabalhando, não gosto, mas eu não amo o meu trabalho. Enfim, nós vamos trabalhar profissional demais. A parte financeira, eu digo prosperidade financeira, eu não digo dinheiro. Isso é uma diferença danada. Porque ganhar dinheiro, meu amigo, se você não tiver uma mente setada para poder trabalhar com dinheiro, você perde tudo. É o que acontece com essa galera que ganha na loteria e que você vai ver que um ano, dois depois, não tem mais nada. Ficaram milionários e perderam tudo. Por quê? Porque a mente não mudou. Então, ter dinheiro é uma coisa. Ter prosperidade financeira é outra. O que me interessa não é dinheiro. É prosperidade financeira. Isso no curso eu abordo profundamente. Outro, relacionamento. Cara, relacionamento, eu gasto quatro horas falando sobre relacionamento. Eu pego duro nisso, quem me conhece sabe. Não adianta você chegar, ter um casamento, ter um namoro, ter um relacionamento com a pessoa que você escolheu para viver e cheio de segredinhos. Ah, você não pode ter a minha senha do meu Instagram. Mas por que não? Por que não, cara? A pessoa dorme do seu lado na cama que você escolheu. Ela pode fazer o que você quiser com você enquanto você está dormindo, cara. Olha a confiança que você tem que estar com essa pessoa e você não pode dar a senha do seu Instagram. Por quê? Estranho, né, cara? Bom, nessa hora você que é homem que está me vendo, está com faca no olho, assim, querendo me matar. E o casalzinho que está me vendo com certeza está a mulher cutucando. Eu falei, é por aí, né? Mas enfim, lá eu abordo isso, claro, de uma maneira sempre brincando. Porque ninguém vai falar, cutucar a vida de ninguém. Na verdade, nós vamos pegar pesado relacionamento. É uma coisa que me interessa. Uma boa relação familiar, cara. Isso é incrível. Não tem ninguém bem sucedido que tenha uma família quebrada, ferrada. Isso é fundamental. Se você não está bem em casa, você não está bem na vida. Então eu pego pesado, pego duro nisso. Eu ensino vocês a como desenvolver metas e objetivos que a gente acha que é fácil. Ah, vamos lá, é o sonho. Isso tem uma métrica. Isso tem um passo a passo. E outra, talvez uma das coisas mais importantes. Curar crenças, ressignificar crenças, fobias, medo de tudo, pânico, que às vezes são colocados na vida da gente sem saber nem de onde veio. Gente, eu tenho medo de avião. O cara não vai fazer um curso. Às vezes ganha de presente uma passagem e pensa, não vou. Não vou porque eu não ando de avião, porque eu tenho medo. Cara, nós vamos tentar resolver isso tudo. Tudo isso é simples de ser resolvido. A neurolinguística sabe, cara, que você cura fobia, cura medo. Existe cura rápida de fobia. É assim, ó. E a gente, quem já fez o curso, sabe disso. Vocês podem entrar no site e ver depoimentos. É extremamente rico. Então vamos parar. Isso não é uma dúvida que sempre o pessoal tem. Ah, é um evento de autoajuda. Olha, isso não é evento de autoajuda. Isso não é motivacional. Eu falo, gente, força de vontade e motivação são importantes no início. Mas motivação e força de vontade acabam. É ou não é? Cara, você está motivado hoje, amanhã não está mais. Então eu não posso ficar dependendo de motivação. Eu não quero isso, força de vontade ou evento de autoajuda. Eu não estou falando de evento de autoajuda. Eu não tenho nada contra livros de autoajuda. Tem livros muito bons de autoajuda. Tem livros horrorosos de autoajuda. Como tem em todas as áreas. Mas o evento não é um evento de autoajuda. Isso é um evento onde nós vamos ressignificar as nossas crenças. Mudar o mindset. Existe um software aqui dentro, meu amigo. Que se você não atualizar, você vai ficar na era da manivela. E isso daí é complicado. Eu preciso que você entre fundo. E por que é um evento de imersão, doutor? Porque na verdade, tudo na vida que funciona, galera, é com imersão. O que você acha mais fácil? Você fazer um cursinho de inglês uma vez na semana, duas vezes na semana? Ou você fazer um intercâmbio e lá morar quatro, seis meses, um ano? Cara, você aprende. Eu estudo e aprendo muito mais quando eu falo assim, olha, vou passar o final de semana trancado no meu escritório. Eu entro no meu escritório, às vezes de manhã saio para ir ao banheiro e para comer. E fico trancado lá, cara. Eu saio de lá, uau, com muito conhecimento. Então, imersão. A gente vai trabalhar um evento impactante de imersão, que vai transformar a vida de vocês. Gente, é um divisor de águas. Tudo que eu aprendi na minha vida, ao longo dos cursos que eu fiz. E vocês não têm noção. Eu já fui para os Estados Unidos, cara. Se eu for contar para vocês que foi 13, 15, 20 vezes, eu vou estar falando errado, porque eu não sei o certo. Mas o que eu já fui para fora, atrás de grandes mentores, para poder eu aprender como é que funciona isso daqui, vocês não têm noção. Isso não tem preço. Então, imagina um cara que fez um milhão de cursos em São Paulo, Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, fora do Brasil. E isso tudo me teve um custo tremendo. Você imagina quanto que eu gastei de dinheiro para aprender isso tudo. E hoje, eu pego tudo isso para vocês, e tudo que eu vi, que eu achei, cara, isso aqui é legal, tudo eu testei. O que não deu certo, eu não vou falar para vocês, porque a gente não precisa inventar roda. A roda tá lá, o que eu quero é o quê? Eu vou mostrar para vocês o que funciona, o que funcionou na minha vida. Então, tudo o que eu aprendi, e todo o investimento que eu tive, e que não foi pouco, cara, valeu demais, porque minha vida hoje, eu dou graças a isso. E eu quero passar para vocês tudo o que eu aprendi em dois dias de total imersão. Total imersão. Eu vou mergulhar com vocês, gente. E olha, ninguém vai sair de lá sem ser transformado. Enfim, investe na tua melhora em todas as áreas da vida, cara. É possível você melhorar em todas as áreas da vida. Não adianta você ter um corpo lindo, lindo, um abdômen tanquinho, e não ter dinheiro para botar gasolina no carro. Acerto isso. Ou você ser milionário em um casamento destruído. Ou estar milionário com depressão. É possível, sim, você ser altamente bem sucedido e eficaz em todas essas áreas. E nesse meu curso, o Mind Revolution, eu quebro todas essas etapas e vou explicando tintim por tintim. Quais são as ferramentas? Eu vou entregar para vocês tudo de mais de 30 anos, estudando profundamente isso. Eu vou entregar para vocês de uma maneira simples. Então, galera, vocês que me ouviram até agora e às vezes vieram para cá justamente para tentar ter um controle melhor dessa questão de ansiedade e depressão, isso realmente, eu volto a falar, eu respeito muito o momento da vida que vocês estão. É muito duro ter um transtorno de ansiedade, é muito duro mergulhar na depressão. Mas eu mostrei algumas coisinhas para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu sempre tento dar o meu melhor e é para isso que eu estou aqui, de uma forma gratuita. Eu venho aqui falar para vocês de coração, porque é muito duro esse assunto, eu sei, mas é muito importante vocês entenderem que tem saída, tem luz no fim do túnel. E se eu puder ter ajudado um de vocês, para mim já valeu a pena. Tá bom? Então venha se tornar um inabalável. Lembra, hashtag, eu sou inabalável. Ok? Aguardo você lá, inabalável. Venha se tornar um. Tudo de bom para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.